Valeu irmão, obrigado, até a próxima Prazerzão O seu nome é a Minel Ficou gravado O nosso comandante Eu tenho uma porrada de perguntas pra te fazer Mas depois eu vou te dar de mais O que é que vai te ver O que é que eu tenho que ir É só ir pra cá Agora aqui vou filmar o simbark da galera O que é que vai te ver